Peraí, deixa eu só testar. Não, não, termina isso, quer? Aproveita e teste aqui o sol. Então, que as pessoas perderam essa relação do cinema como uma forma de transformar, né? As pessoas estão escrevendo muito sobre o próprio umbigo, sobre a mediocridade da produção Mildinho e perderam essa noção de todos os valores, né? Então, você concorda? Concordo, verdadeiramente. Para você chegar um pouco para cá, só por isso, por causa do seu negócio de ficar assim. Ah, tá. Eu acho que está... é uma coisa assim, alguém acerta, troca de elite, acerta, aí a gente estava filmando no... na Tavares Bastos, né? Eu estava fazendo um filme na Tavares Bastos, aí vai todo mundo filmar em favela. Aí é favela atrás, favela, 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 favela... Trabalha de elite foi ótimo, o filme do Valtinho também, sabe? E aí virou, virou aquilo, virou... Um dia eu fui na Tavares Bastos, aqui na favela, tinha três equipes filmando que a Tavares Bastos é ao lado do Bop, né? Então, não tem... todo mundo sempre usou aquilo como... Aquilo fez um estúdio, então não tinha como estacionar mais caminhão de equipe, uma novela e dois longas rodando lá ao mesmo tempo, cada um escutando o seu cantinho, olha, esse canto da favela é meu, esse canto da favela... E eu acho mesmo que essa... os roteiristas brasileiros não... não pegaram ainda a coisa, né? Como os roteiristas colombianos têm bons roteiros. Eu vi um filme colombiano agora há pouco tempo, uma história interessantíssima. O Nove Rainhas, o... o Filho da Vaca... Como é que é o nome do Filho da Vaca? O Chinês, né? Os contos chinês. Os contos chinês. Que história maravilhosa aqui, gente, sabe? E a gente tá indo com outro caminho. Outro caminho. E a quantidade de gente que tem fazendo cinema é de um absurdo. Qualquer pessoa hoje em dia pega uma câmera e, ah, acabei de fazer um longa. Acabei de fazer um longa, acabei de fazer... Tem gente interessante nesse meio, mas tá um... acho que tá um filme muito grande de cineasta. Se você... Né? De uma foto. De uma forma. Hoje em dia qualquer pessoa... E faz? Você faz filme com celular, você faz filme com... E as câmeras eram tão caras? E as câmeras eram tão caras? É isso daí também, mudou completamente. O digital, né? Porque... Nessa época, eu tô falando dos anos 60, 70... Nós fomos do Nelson Pereira, do Leon Guilherme... A gente tinha um equipamento da pesada, né? Aquelas câmeras pesavam você pra botar aquele... Um dole... Tinha que ter dois maquinistas. Hoje você pega uma câmeras digitais e sai filmando. Essa Alexia agora que tá todo mundo usando. A qualidade é fantástica, mas você... Então, a locomoção é um pouco mais rápida, né? Você filma... Sai de um lugar e vai ver o outro e... Você se desloca mais facilmente, né? E essa é outra facilidade que tem, que tem muitos filmes hoje em dia, que vai montando durante que vai filmando. Que é diferente também, completamente diferente. Naquela época... Tem uma história engraçada, que nos anos 60, assim, a gente se encontrava muito no bar da Lider, que era na Rua Álvaro Donos, aqui em Botafogo. Tinha um bar... Tinha um laboratório Lider e tinha um bar em frente à Lider, né? Então, cinco e meia-seis horas da tarde, cinco... Aí, todo mundo tava lá. Glauber, Rui Guerra, Domingos de Oliveira, Davi Neves, Leon Hirschman... E as pessoas passavam o copião. Você filmava... Você filmava colorido, mas você não tinha dinheiro pra ter um copião colorido. Então, o copião saia em preto e branco, você montava e, no final, você fazia a cóclea final em colorido. E as pessoas ficavam lá na Lider, esperando, assim, ser convidado pra ver o copião. Aí, passava o Glauber e dizia assim... Ô Roberto, você vem... Volta, vem ver meu copião, não sei o quê. Você fica todo orgulhoso, porque o Glauber tinha chamado você pra ver o copião dele. Só que era chato pra caceta, porque era um copião de uma hora em preto e branco, mudo. Você ficava ali numa tela, ficava sentado na sala, achando aquela tela... A mesma cena, dezesseis vezes. Mudo em preto e branco. Os do Glauber, então, que eram aqueles takes de três minutos, né? Aí ficava... Mas você saia com aquele orgulho de voltar pro bar dali, de atravessar a rua... Tentei ver o copião do Glauber, sensacional! Aí vinha o Domingos, porque só tinha uma sala lá. Aí o copião das seis às sete era do Glauber. Das sete às oito era do Léo Richman, do Domingos de Oliveira. Mas aí, como você já tinha visto o copião do Glauber, o Domingos nos chamava. E chamava, aí você ficava a pé da vida. E ele disse, pô, o Domingos não me chamou pra... E a gente ficava das cinco, até as cinco às oito da noite, esperando que eu fosse chamado pra ver o copião dos outros. Horrorosos os copiões. Porque os filmes eram bons, mas você ficava... Imagina, você ficava numa sala uma hora, vendo... Do Glauber você ficava uma hora vendo seis takes. Cada take tinha três minutos, né? Então, aquele Vida Seca, aqueles takes que... O baleia, aquele cachorro, vem andando e vem andando. Aí repete o take mais uma vez. Mas aquilo era... E nesse Bar do Lido é que se fez bastante. As pessoas se conheceram bastante lá. Muita tinha gente nessa época. O Davi Neves. Walter Lima. E... Caceta, esqueci. Da Norma. É. Com a Norma Bambi. Acho que a Norma Bambi e o Daniel Filipe tem, começando de um nu frontal completo. Escafagestes. Escafagestes. É, tem um nu frontal completo. Então ficava todo mundo louco pra ver o copião do Rui, né? Ele selecionava as pessoas. Assim... Aí veio o sueco pra cá. Deu um curso de cinema. Se chamava Arnes Luxdorf. Puta documentarista sueco. E esse curso quase todo mundo, quer dizer, da geração antiga de cinema, todo mundo fez. Arnaldo Jabor. Cacá Diegues. Davi Neves. Era um curso de cinema. Aí, depois disso, ele fez um... Os alunos fazendo documentário. Era promovido o curso de cinema dele. Era promovido pela Unesco. E era um curso desse de três, quatro meses, entendeu? Todo dia tinha aula, tarde e tal. O Afonso Biato. Me lembro do Afonso Biato lá também. Saldanha. Saldanha. Os dois Saldanhas e o do Som. Essa gente toda começando. Todo mundo se encontrou nesse curso do... Nesse sueco, Arnes Luxdorf. E... Aí, depois, cada um... O... 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 O que foi enforcado em São Paulo? O... 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 O Herzog. O Herzog também fazia parte dessa classe de cinema. O Herzog. Aí, o Herzog fez depois um documentário. Os alunos dele fizeram um documentário chamado Marimbaix. Lá no Posto 6. Sobre uma colônia de pescadores lá no Posto 6. E eu leio o Herzog. O Herzog que dirigiu. Aí, o Saldanha fez a fotografia. Tá todo mundo começando. Assistentei o Saldanha. Era o Afonso Biato e tal. A gente era jovem naquela época. O que que você acha? É, Marcia... O que que você acharia interessante? Você tem um documentário sobre o cinema nacional. O que que você acha? Pô... É, acho que existe todas as pessoas, né? Pegar essas pessoas todas. Delos Pedro Santos, Cacá Diegues e... Pegar depoimento essas pessoas e guardar esses depoimentos. A gente tem tão pouca coisa sobre Joaquim Pedro de Andrade, entendeu? O Leon Hirschman. Porque essas pessoas foram tão rápidas que não deu nem tempo de botar em tela alguma coisa deles falando. O próprio Davi Neves também. Acho que o Joaquim Pedro morreu com menos de 40 anos, sei lá. Leon Hirschman também. E o Joaquim Pedro fez filmes fantásticos. O Macunaíma fez... O Leon também fez. Sabe? Então, acho que sim, um documentário sobre cinema brasileiro é até... Para essas pessoas... Constituir a história do cinema... Dos que estão vivos ainda, né? E dos jovens cineastas também. Também tem muito a dizer, né? O André Lucio Andúcha fez um filme bonito também. Aquele que ele fez lá no... Gançóis Maranhenses. Casas de Areia. Casas de Areia. Eu acho que aquele filme é lindíssimo, aquele filme. Tem... 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 Tem essa geração nova... Dos vinte que tem aí, vão descontar uns três ou quatro. Bum. Entendeu? E... Eu continuo achando que não adianta você ser um... Puta, um baita de um cineasta, um diretor, se você não tiver um bom... Você tem que ter um bom roteiro, não. Porque eu acho que o grande problema aqui no Brasil é... É de roteirista mesmo. Entendeu? Não tem. Não tem. Não tem quem... Quem escreveu para a senhora dele. E os poucos que escreve. Então, aquele menino que escreveu... Central Station, Central do Brasil... Tá na TV Globo. Quer dizer... Quando você tem um cara bom... TV Globo, qualquer televisão desse, espere o cara. E tá fazendo muito sucesso, né? A novela dele tá Avenida Brasil. É. Pois é. Não, e o Edgar é muito mais na TV Globo do que escrever no boteiro. Tem que ter uma paixão também, né? Querer dizer, não. Só que fazendo uma novela... Mas vou escrever uma história para o cinema. A Avenida Brasil é dele, né? É... É a da... Nove horas é o horário nove. É o horário nove. É o horário nove. O tipo de audiência. É a hora que é mais crítica aqui no Brasil. Todo mundo tá em casa essa hora, né? É. É engraçado, né? Que mudou... A novela mudou os hábitos do brasileiro, né? Muito. Me lembro que o teatro... Tinha teatro aqui que era de terça a domingo. Aí, era às oito da noite e não estavam os teatros. Aí, quando começou nos anos oitenta, setenta, essa coisa de novela que foi mudando o horário pra nove. Nove e meia. Agora, hoje, o teatro é nove e meia, né? A força... O técnico brasileiro não deve nada, absolutamente nada, ao técnico estrangeiro. Se eu tô falando de maquinista, medicista, diretor de fotografia, maquia... Ele não deve nada. Contanto que tem muitos que estão sendo levados pra lá. Ah, tem vários. Aquele... De La Rosa... O Afonso mesmo, o Afonso, De La Rosa... O Padilha agora tá fazendo com... Tá fazendo o Robocop. Começa a filmar agora, dia 12 de setembro, 11, 12 de setembro. Tá o... O Lu tá lá fotografando pra ele. Entendeu? O Robocop é... Ele é bom. É o Michael... O Gary Oldman? Samuel Jackson. É o Samuel Jackson. O Gary Oldman. Hã? Gary Oldman. Samuel Jackson, Gary Oldman. E tem esse que faz o House, esse ator que faz o House. Que vai ser o Robocop, né? Vai ser o Robocop. Não, o Robocop vai ser o outro. É um cara muito... Você vê que tem uns quatro na equipe dele, entendeu? E os estúdios americanos não... Não tem nada contra. São muito bons. Roberto... Não, não. Só pra... Só pra... Pode falar. Então... O primeiro filme que eu fiz na minha vida foi o Orfeu Negro. Em 58... Meu Deus. Do Camus. Era um festival de Kant em 1959. E eu fazia assistente de produção. Eu sou landês mesmo. Eu sou landês e vim cedo aqui pro Brasil. Aí fiz o Orfeu Negro. Não quis voltar pra Europa. Aí comecei a fazer filmes aqui no Brasil. Acho que sozinho de fora. E olha, tem um cara lá que fala inglês, fala francês, chama ele e tal. Era eu. Aí fiz o Homem do Rio, com o Jean Paul Belmondo. Aí fiz bastante... Fiz muitos filmes. Já sabe que naquela época os suecos vinham filmar muito aqui. Aí eu fiz uns quatro filmes suecos. Com o Suenikus, como diretor de fotografia. As duas Anderson, a Bibi Anderson e a Harriet Anderson, que trabalham praticamente em todos os filmes do Bergman. Não tem um filme do Bergman. Não tem uma das duas Andersons. Embora elas não sei, não tem nada a ver uma com a outra. Mas o meu filme é ou é o de Anderson ou é a Harriet Anderson. Aí em 73, eles me convidaram a fazer a parte francesa do France Connect, para a produção. E esse convite veio através, olha, muito engraçado. Veio através de um maquinista que tinha trabalhado comigo aqui, chamado Gaylin Schultz. E ele fazia... eu tinha trabalhado com ele aqui e a gente ficou muito amigo. E ele era sócio de um produtor... era maquinista, mas era sócio do Steve McQueen. E ele fazia todos aqueles leggings daquelas cenas do Steve McQueen voando naquelas ruas de Los Angeles, de carro e tal. E aí ele foi fazer esse filme e ele me recomendou. Aí eu fui... eu fui assim com a idade... fui daqui e aí fui com a idade que ia ficar assim duas semanas. Tipo, pô, pelo menos eu volto para o Brasil enquanto eu não há um ano. Trabalhei em Hollywood duas semanas. Eu achava que ia durar duas semanas. Esse diretor... é... hoje é meu, é um grande amigo meu, mas é... É enlouquecedor. É o William Friedkin, enlouquecedor. E não ficava ninguém. Não gostava de um set, ele chegava no outro. Ah, não gostei da parede vermelha. Roberto Dimit, toda a equipe de arte... Falei, caceta, mas agora a gente vai filmar mesmo. Schmidt Dimit, diretor de arte, pintores, todo mundo. Como, Dimit? Onde é que eu vou achar gente... E com esse diretor eu trabalhei bastante tempo. E aí eu fui... quer dizer, essas duas semanas que eu achava que ia durar em Hollywood, demoraram quase 40 anos. E aí eu trabalhei com ele bastante tempo. Aí fiz filmes de James Bond. Fiz... aí eu trabalhei com bons diretores lá. O Bob Hainfusson. O William Friedkin. Ah, tem mais diretores muito que eu tenho a memória. E aí eu contei... aí fiz James Bond. Fiz aqui, fiz na Guatemala. Fiz em Miami. Aí teve um tempo... Aí fizeram um contrato comigo com a Universal... Para eu ficar na Universal. Porque esse diretor era louco. O William Friedkin despedia todo mundo. Aí teve um hiato de... e ele tinha cara de fazer o Exorcista, o primeiro Exorcista e o Front Connection. Aí fiquei uns seis meses assim, recebendo no estúdio sem fazer nada. Aí eu queria ir embora. Queria vir para o Brasil. Não, tem que ficar com o diretor, porque a gente tem contrato com ele. A gente continua despagando, mas não faz nada. Aí eu fiquei muito entediado. Aí o agente dele era amigo de um cantor chamado New Diamond. Aí eu falei assim... Ah, você quer saber uma coisa? Enquanto ele não decidiu o que ele vai fazer depois, trabalha com o New Diamond. Aí eu trabalhei com o New Diamond durante quase um ano. Foi uma delícia, né? Porque essa coisa de música, concerto... Viajando com o mundo todo... Fazia documentários para... New Diamond em concert... Que o final do ano, toda época de Natal tinha o New Diamond concert. E eu acho que toda época que eu fiquei nos Estados Unidos, foi a época mais gostosa. Foi trabalhando com o cantor... Que era da William Morris também, que ficasse com ele. Aí eu fiz um filme... Eu fiz... Eu tô falando de vida... Aí eu voltei... Voltei... Voltei isso... Voltei em... 2004... Aí quando voltei aqui para o Brasil... Fiz o Hulk... Esse incrível Hulk... Filmou uma parte para o Brasil... E o filme dos vampiros... O Twilight... Filmou uns três anos atrás... Filmou aqui no Vinho... E filmou nos em Pairatinho... Tá? E meus projetos agora são... Ficar no Brasil... E começar a produzir longas aqui no Brasil... Então eu tô com dois projetos... Que eu acho interessantes... Tô checando o Script Doctors na Argentina... E eventualmente... Tentando convencer algum... Roteirista argentino... Para remexer... Do roteiro do filme... E ele é... E também fazendo comerciais... Semana que vem eu faço... Semana que vem... Faço um com o Jake Scott... Que é o filho do Ridley... Com quem... Eu trabalhei muito também com a família Scott... Tony Scott... Com o Ridley Scott... Jake é o filho mais velho do Ridley... Esse país aqui no Brasil? Ele vem... Segunda-feira que vem... Segunda-feira que vem não... Na outra segunda-feira... Ele vem não firmar em Paraty... Comercial de quê? É um comercial de... Banco... HSBC... E... Com isso também... Aqui tem... Esses comerciais que eu tenho feito aqui... Tenho feito... Com... Com... Diretores... Bons... Diretores de longas... Tem muitos... Diretor de longas agora tá fazendo comercial... Quer dizer... Inclusive nos Estados Unidos... O Tony Scott se especializou em... Quando tinha cigarros... Era o Homem de Malborio... Era tudo Tony Scott... Fazer aqueles homens de Malborio e tal... E ele tem... A família Scott tem uma produtora de comerciais também... Que é a RSA... Ridley Scott e Associates... Vieram da publicidade pro cinema né... Vieram da publicidade pro cinema né... Vieram da publicidade pro cinema... Ridley e o Tony... Exatamente... Tanto que os filmes tem muito... O Tony Scott então tem aquele... Aquela edição mais... Rápida... É... Que é bem rápida... É... E... Então aqui também... Eu aqui no Brasil... Depois que eu voltei aqui... Eu tenho trabalhado com gente interessante... Tem um diretor que eu gosto muito... Chamado Marcos Nispel... Que é um alemão... Que eu faço publicidade com ele bastante... Pelo menos duas, três vezes no mês... E ele tem feito... Ele tem feito... A gente já faz os filmes de horror né... O negócio dele é sexta-feira às 13... É... A Serra... E... Ele vive em outro mundo... A gente... Orquídea Selvagem... A gente foi fazer... Umas cenas em Salvador... O Orquídea Selvagem foi... A cena em Salvador... E tinha um trailer pra ele... Aí... E... No dia seguinte... Quando a gente ia começar a filmar... Olha... Salvador... Não... Ele tinha puxado... O trailer dele lá de fora... Com aquelas... Com essas tintas que você faz... Grafite né... Fuck off... Motherfucker... Não sei o que... Tudo assim... Falei... Caceta... Como é que esse... Esse trailer vai lá... Salvador... Para o lado de uma igreja... Com... Fuck off... Motherfucker... E essas coisas todas... Tinha que mandar lavar... E aqui no Rio também... Ele se meteu numa liga... A gente tava filmando na prainha... E a gente... Tem até aquelas barraquinhas na praia né... Tem que... E aí no dia de semana... Aquelas barraquinhas tão vazias... Que... Ele tinha um carro... Mão de cerveja... Ele se envolvendo numa briga... Como ele teve que ver a polícia... E... E... Ele ainda tava sempre com o guarda-costas... É o guarda-costas que queria bater... No policial... Não tinha um dia que não tinha um problema com ele... Como é que o outro... Foi a época que ele se casou com a... Cariotes... Eles se conheceram nessa filmagem na verdade... Acho que se separaram... Uns 4, 5 anos atrás... Se separaram... Mas esse comercial que eu fiz com o Tony... E depois fiz comerciais com eles... Lá também nos Estados Unidos... Com a família Scott... Na época que podia fazer... Não é de cigarro... De mão boa... Hoje não pode mais nada... É cigarro... Não... Hoje eu tava... Cigarro... E... Então... Aí... Eu tinha feito... O Orfeu Negro... E eu entendi um pouquinho de cinema... Mas não conhecia... Ninguém de cinema novo... Aí nesse curso do Arcos Gustaf... Eu fiquei bastante amigo do Zelito... Viana... Até hoje... É meu amigo... E o Zelito tinha Mapa Filmes... Que todos os dias... Os filmes do Glauber... Do... Do... O Valtinho... O Walter... Eu acho que não tinha nem feito filmes aí... Porque se eu... Primeiro... Primeiro que essa turma... Começou a fazer filmes... Foi o Walter... Porque o Nelson Pereira... O Santos... Ele não fazia parte dessa turma... O Nelson... Todo mundo considerava ele... Um puta cinesta... Que ele realmente é... Mas não era o Nelson... Que foi... A turma da Mapa Filmes... É que frequentava... O Bar da Lida... E nesse curso... O que eu conheci... O Afonso Beato... Fiquei bastante amigo do Saldanha... Que fazia som... Faz som ainda... Até hoje... Do Afonso Beato... E do Arnaldo Jabur... A gente começou a andar muito junto... O Afonso Beato... O Arnaldo Jabur... Aí... Comecei... Comecei a frequentar... O Bar da Lida... E comecei... A conhecer as pessoas... Só que não tinha trabalho pra mim... E eu... Tinha feito um pouquinho... De assistência de câmera... Também não foi... Eu carregar chassi... Aquela coisa toda... Aí... Cheguei pro Carlos Niemeyer... Que era Dorme... Canal 100... Falei pra ele... Que era a câmera... Que era uma mentira... Não era a câmera... Então... Fiquei um ano... Naquela época... Que não aparecia trabalho... De filme estrangeiro... E só vi muito... Que era os estrangeiros... Aí... O ponto que não tinha... Era a câmera do Canal 100... Dessas coisas de futebol... Péssimo... Pior câmera que eles tiveram na época... Aí... O Zerito... Acho que ficou como perda... E pediu pra fazer a produção... Do filme do... O Homem Comprou o Mundo... Do Eduardo Coutinho... Que também frequentava... O Eduardo Coutinho... Também frequentava esse livro... E a Mapa Filme... Estava fazendo o filme... Do Eduardo Coutinho... Que era com o Flávio Miguel... Acho que... Uma Ilha Perra... E pedindo pra fazer a produção... Ele disse... Não... Faz a produção... Faz a produção... Faz a produção de estrangeiro... Faz... E eu adorei fazer... Eu fiz a produção... Aí logo depois... Veio... Veio... O Homem do Rio... Com... João Paulo Belmondo... E a irmã da Caterine Deleu... Aí... Acabei o filme... Do... Do... Eduardo Coutinho... Fui fazer... Esse Homem do Rio... Aqui no Brasil... Com a... Françoise Dorliac... Que era a irmã da Caterine Deleu... Fez o filme e morreu também... Fez o filme e morreu... Seis meses depois... Fez um acidente de automóvel... E aí... Começaram a vir... Suecos... E franceses... E mais franceses... E americanos... Aí eu fiz também... Um seriado... Fiquei um ano... Fazendo um seriado Tarzan... Para televisão americana... E a gente filmava aqui... Veio tudo dos Estados Unidos... Veio Tarzan... Veio Boy... Leão... Leopardo... Tigre... E era aquele seriado semanal... Que tinha... Então em 14 dias... A gente filmava uma hora... E eu fazia a tradução disso... E a gente filmava a floresta... E aí... Os índios... Onde era o Barra Shopping... Hoje... A gente saia do Hotel Excélsio... Para chegar no Barra Shopping... Levava quase uma hora... Porque a Avenida dos Américos... Era uma estrada de terra... Não tinha... Nada... Ficou mais um ano... Um ano e meio... Fizemos uns 30 capítulos... Quer dizer... Cada semana mudava o diretor... E entravam dois atores convidados... Tarzan... E o Boy... Eram os mesmos... O Boy... Era o Manuel Padilha Junior... Que fez... American Graffiti... Do George Lucas... Aquele primeiro filme... Que todo mundo... Foi o primeiro filme de todo mundo... Do Richard Davis... Do... Do... Hélson Ford... Hã? Hélson Ford... Hélson Ford... Hélson Ford... Hélson Ford... Ele foi fazer aquele filme... O American Graffiti... Mas ele era carpinteiro... E aí... Ele estava fazendo o estúdio... Do Sérgio Mendes... Que já estava em dois anos... Nessa época... Hélson Ford... Ele estava fazendo... Porque era um puta carpinteiro... Hélson Ford... Ele estava fazendo o estúdio... Aquelas paredes... Forrar tudo... A prova de som e tal... E aí... Ele recebia... Do Sérgio Mendes... Acho que... 450 dólares por semana... Aí... Quando chamaram ele... Para fazer... Ele fazia... De vez em quando... Os testes... Umas figuras... Aí... Quando o George Lucas... Chamou ele... Para fazer... A entrevista... Ele perguntou... Se podia receber... Mais do que... 450 dólares... Por semana... Aí... Ele falou... Eu vou te dar... Mil dólares... Nunca vai ser carpinteiro... Na vida... Com mil dólares por semana... Você é ator... E... Acabou gerando... Esse puta ator... Que ele é... O Harrison Ford... A gente trabalhava... Como carpinteiro... Na casa do Sérgio Mendes... O Sérgio Mendes tem... Foi feito... Aqueles... Baceneiros... Especializados... O cantinho... Certinho... Tudo certinho... Prova de som... E aí... Ele fez... Por que a gente está falando... A MECA... No grafite? Você falou do menino... Fazer o Tarzan... Ah... O Zé Padilha... Ele também fez... A MECA... Grafite... Esse morreu... Acho que... Assassinado... Morreu jovem... Também... E... Mas... Se você falar... O Tarzan... Tinha histórias engraçadíssimas... O cara... Era muito desajeitado... O Tarzan... Então... A gente filmava muito... No Parque Laje... E muito... Lá na Barra da Tijuca... O Parque Laje... É uma delícia... Porque era aqui pertinho... A gente só parava... Na hora que passava o bonde... Por causa do som... O bonde fazia muito bem... Ah... Vem o bonde... Ficava um cara olhando os bondes... Vem o bonde aí... Para tudo... Aí pararam... Mas o Tarzan... Ele... Ele tinha que voar... De uma árvore para a outra... E a gente tinha um cara... Com o peso... Exatamente dele... A altura dele... Que fazia os testes... Testado... Gente... Ele nunca acertava a outra árvore... Então a gente tinha um cara... De um corpo de bombeiros... Com magírios... Com o que tinha que ver... Porque ele chegava na árvore... E se agarrava na árvore... Começava... Help... Help... Subia a escada... Magírios... Tirava o Tarzan de lá... Voltava... Não cara... Você vai dessa árvore... Para aquela árvore... Você vai voar dessa árvore... Para essa... Não... Agora... Ele saia voando... Caia nessa daqui... Usa a escada magia... E tal... Mas foi uma coisa gostosa... Assim... Foi... Foi também... No começo dos anos 60... Tinha-se muito em filmar... Aqui no Brasil... Muito... Muito... Muito francês... Sueco... Dinamarquês... Eu fiz um... Filho Dinamarquês... Com... Henry Carlson... Que até hoje... Continua dirigindo... Diretor Dinamarquês... E nessa época... Vinha... O Max von Sydow... A Bibi Anderson... A Réa Edan... Eles vinham para aquela árvore... De dois... Dois anos... Tinha um filme com eles... Aqui... Canção... Ninguém nunca te convidou... Pra fazer um... Trabalhar nos filmes dele... Fazer alguma... Produção... Não... Nunca... Só usei dedo... Pra fazer um filme... Do Eduardo Continho... E depois... Não... Porque aí... Eu comecei a trabalhar... É... Comecei a trabalhar... Tanto com estrangeiros... Aí... Nos anos 60... Era praticamente um filme... Depois do outro... Acabava um... Começava o outro... Às vezes ficava... As pessoas ficavam jogando... Uma semana... Posso aprender... Pode, pode, pode... Eu era amigo deles... Quer dizer... Mas como eu trabalhava tanto... Em filme estrangeiro... Quer dizer... O único que me convidou... Foi esse... Que eu fiz... Aí... É... Acho que foi esse... Agora... Como é que você vê... A imagem do cinema nacional... Lá fora... Você está falando... É... Que muita gente... Vinha filmar aqui... Então... Como é que é a imagem... Do cinema... Dos filmes... Dos filmes brasileiros... Lá fora... Porque a gente faz... Uma certa filtragem... Porque a gente... Manda para fora... Já tudo filtrado... Vão... Você vê que... Até o Zé Padilha... Agora... Está dirigindo filme... Com o americano... Filme de... Sei lá... 100 milhões de dólares... Entendeu? O Vicente Amorim... Está dirigindo filmes... Com o mundo... Com o ator estrangeiro... Não... É boa... Porque... É filtrado aqui... O que não é bom... Fica por aqui mesmo... Entendeu? Agora... É triste você ver... Renda de filmes... Que eu já estava vendo... Renda de filme... Não quero bem falar... 730 espectadores... Puta... Nenhum teatro... O Teatro Carlos Gomes... Tem mais lugares do que... E isso... E uma semana inteira... O filme deu... 730 espectadores... E é um filme... Que ele falava bem... Que você vai... Frente a bateria... Porque a distribuição... Aqui também... É meio complicado... Você pega um blog... Bosta desse... Que está entrando hoje... O Batman... Ele já te tira... Porque se tiver algum filme... Brasileiro em cartaz... Para entrar na segunda semana... Não entra... Ele já te toma um cinema... E... Não... Não precisa desse filme... Do Batman... Então... É... É muito injusto... Eu acho que é muito injusto... De repente... Você ter... No mesmo... Kinoplex... Sala 1... 2... 3... 1 e 2... Está passando o mesmo filme... Entendeu? E 3... Fica para... Para o que sobrar... Entendeu? Eu acho que podiam fazer... Não sei... O que que podiam fazer... Mas podiam fazer alguma coisa... A respeito disso... E você acha que... Assim... Da época do cinema novo... Para agora... Você acha que... O cinema brasileiro... Está sofrendo... Uma crise de identidades... Mais ou menos... Eu acho que um pouquinho... Eu acho que um pouquinho... Eu acho que um pouquinho... Entendeu? Porque cinema novo... Foi um negócio... Que nunca pegou... Nos Estados Unidos... Era... Caia de cinema... E Brasil... E a turma... Que frequentava... O cinema Paissandu... E tal... Você vê que... O cinema novo... Nenhum filme... Deu... Deu renda... Entendeu? Foi a vista... Sai do Museu de Arte Moderno... Ia para o cinema Paissandu... Não voltava do cinema... Nenhum desses filmes... O cinema novo... Teve... Eu acho que não teve um filme... Do Glauber Rocha... Que tivesse dado... Mais de 100 mil espectadores... Mas tinha aquela história... Do Caia Cinema... E a Glauber Rocha... O cinema novo... E tal... Aquele mesmo público... Que via esses filmes... Entendeu? Sempre as mesmas pessoas... Nenhum filme dele... Deve ter dado... Mais de 100 mil pessoas... Do Glauber... E o Glauber... Gozado... Do Glauber... O primeiro filme que ele fez... Foi o que eu mais gostei... Do Glauber... Porque eu realmente... Impedia a paciência... De ver o filme... Do Glauber... Puta de saca... Aquelas cenas... Intermináveis... Sem som... É o Barra Vento... É um filme que ele fez... Com a Luísa Maranhão... E com... Acho que... Pitanga, né? Fez com Pitanga... Eu adoro aquele filme... Uma fotografia linda... O filme é bonito... E os atores são... Ela era uma deusa... Essa Luísa Maranhão... Também não sei nunca mais... O que aconteceu com ela... Ela fez Barra Vento... Depois fez mais uns dois filmes... Pitanga está aí... Vivo ainda... Então... Eu acho que é o filme que eu mais gostei... Do Glauber... Isso é... Eu não sou inimigo do Glauber... Entendeu? Mas eu acho que... Que... Houve muito essa coisa... Tudo concentrado... É Glauber... Glauber disse... Glauber Manu dizia... Que aquele diretor de fotografia... É excelente... Aí todo mundo pegava aquele diretor... Ele editava a moda... O Glauber... Entendeu? Aquele cara é muito bom... Aquele ator é... Tava que ficar todo mundo... Parece que é uma pena muito pessoal minha... E você acha que a crise de identidade... Do cinema brasileiro atualmente... Está... Focada... Na uma das histórias... Como a gente estava falando... Eu acho que sim... Muito nos roteiros... No estante... Que cineastas bons... A gente tem aqui... Mas realmente... Se você não tiver uma história boa... Essa coisa de... De uma ideia na cabeça... De uma câmera na mão... Isso não existe... Não existe... Nunca existiu... Entendeu? Nunca existiu... Estava te falando... Nessa época eu vi a gente... Sair pra filmar com duas páginas de papel... O que que é isso? É o que vai filmar hoje? Não... Essa é a ideia do filme todo... Eu falei... Como? A ideia do filme todo... Mas e diálogos? Não... Os diálogos... Eu estou falando de longas... Não estou falando de documentários não... Documentaristas... Tem um fantástico... Tem o Eduardo Portinho... Que é um... Documentarista de mão cheia... Fazia longas... Aí começou a fazer só documentários... Tem um... Documentarista... A gente tem bons documentaristas... E... De cinema... De longas... Tem bons cineastros... Falta mesmo... É o material... Acho que falta... É o material... É o material de... E... E essa questão de você falar... Também que... Agora todo mundo... Filma em favela... Também é uma... Demonstração... É... Acho que... Ninguém aguenta mais... É... Ninguém aguenta mais... Ninguém aguenta mais... Filme de favela... É... Aquelas mesmas cenas... Acho que era uma baixinha... Seguindo cachorrinho... Pela favela... Isso eu já vi em cinco filmes... Olha que plano genial... A cama está... Na altura do chão... Seguindo cachorrinho... Pela favela... Eu vi isso em quatro filmes... Diferentes... Eu vi esse mesmo take... Sabe... Me traduzindo a favela... Para os olhos do cachorro... Entendeu? Então está ficando repetitivo... Essa coisa de favela... Também... Está ficando repetitivo isso... Qualquer... Está ficando... É... Mas isso tem... Tem muito lá... Você sabe o que é engraçado... Que filme de futebol... Não dá dinheiro aqui... Filme de futebol... Não dá dinheiro aqui... Não dá... É... É... Futebol de manhã... É de tarde e noite... Sabe... Jornal é futebol... Jornal é nacional... Os filmes de futebol que fizeram aqui... Nada deu certo... Nada deu certo... Eu acho que... A única coisa que tem de futebol aqui... É o documentário de Joaquim Pedro... Que é o Garrincha Alegria do Povo... E esse sim... Rolou... Mas... Filme de Pelé... Não... Vou fazer um filme com o Pelé... Vou fazer a história do Pelé... Quem vai ver? Ninguém vai ver... Porque você está de Pelé... Já está... Filme de futebol... Carnaval tem... Carnaval é que pode se fazer... Histórias boas integrando o Carnaval... Como foi o Orfeu Negro... Por exemplo... Entendeu? Tem milhares de histórias... Que você pode entregar... Carnaval é um espetáculo bonito... Entendeu? Futebol... Acho que brasileiro... Em cinema... Não se interessa com futebol... Não sei que... Você vê que... Mesmo aquele filme que eles fizeram... Na Copa de 94... Fez todo mundo... Todos os diretores de fotografia fizeram... Foram dos Estados Unidos... Fizeram... Esqueci o Lula... Ficou uma coisa... E foi recomendado para a FIFA... A FIFA que encomendou aquilo... Entendeu? Tinha... Lembro que lá em Los Angeles... Tinha duas ou três equipes... E foi... Todo mundo... Afonso Beato... Todos os diretores de fotografia... Walter Carvalho... Lula Carvalho... Cada um... Um ficava em Nova York... Outro em Los Angeles... Outro em Dallas... Outro em Denver... Cobrando a Copa do Mundo... Não deu em nada... Aquele documentário... Passou... Foi exibido em cinema... E... Que é um filme... Meio saturado... Você vê como... Você estava falando dessa novela... A Vida Brasil... Né... Tem um núcleo de futebol... Não tem... Você vê... As primeiras pessoas assistem... Eles querem ver outras coisas... Querem ver o lixão... Querem ver não sei o quê... Futebol não funciona... Aqui no Brasil... Carnaval pode funcionar... Se você fizer uma boa história... Em Tônica... É... Tem um filme de futebol... Também... O Otávio Augusto... Era técnico... Contava jogadores... Talvez... O Otávio Augusto... É... Ninguém... Não passa dos 30... 40 mil espectadores... Não passa... E... Obra-prima... Um filme... Um filme que você considera... Esse filme é uma obra-prima... Esse filme é uma obra-prima... Quais são os... Os brasileiros... É... Um filme que eu gostaria de ter feito... Eu gostava muito de Joaquim Pedro... Do jeito dele filmar... Do jeito dele ser... Calmo... O Otávio Augusto... Eu acho maravilhoso... Pra mim... É o melhor filme brasileiro... Do O Otávio... Que eu já vi... Disparador de mytônaga... É um filme também... Foi bem... Foi bem... Não na melhor Europa... Foi bem em vários.. Vários... Vários países... Eu gosto... E... Que critérios... Que você acha ter... O que é? Os... Os quesitos para uma obra-prima... O que é que você... Ah, se eu soubesse... Se eu soubesse, eu não estava nem sentado aqui. Eu estava produzindo um filme atrás do outro. Oi, Carlos. Ainda tem preconceito com o filme brasileiro? Acho que está perdendo o preconceito. Havia muito, havia muito, muito preconceito. O filme brasileiro, você via isso, você ia ao cinema, mas havia um trailer com o filme brasileiro, se eu vir, fica atrás de você, alguém falando isso. Ah, filme brasileiro, eu não vejo filme brasileiro. Acho que está perdendo bastante. Essa mistureba de Aí Comeu com a tropa de elite, está juntando um pouco várias faixas de público para o cinema, entendeu? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, a garotada. Esse Aí Comeu, eu não vi esse filme. Mas amigos dos meus filhos, vários deles foram ver, entendeu? Então, eu acho que está diminuindo isso, está acabando. Esse preconceito, eu acho que está acabando, de filme brasileiro. E esse filme, tipo, E aí Comeu, se eu fosse você, esses filmes mais televisivos, assim, parece, o que você acha? Eu acho válido, para trazer o público, eu acho válido. Se não, é vívido o público, não adianta você fazer um filme e fazer uma sessão no Museu de Arte Moderna e acabou, terminou a carreira do filme, entendeu? Na época do Cinema Novo, tem muitos filmes, mil espectadores, terminavam mil espectadores, entendeu? O Cinema País Sandu fazia uma sessão, tinha o Cinema na Plávia do Júnior também, fazia uma sessão, se ensarava à noite, com um filme desse e acabava. Eu acho válido, eu acho válido. Se você puder fazer para tirar o cara de casa, de frente da televisão, ir ao cinema, eu acho válido, entendeu? Pode ser A Incomeu, Trapo de Elite, Central do Brasil, eu acho válido. É um grande filme também, Central do Brasil. Mas eu acho que Macunaína, de todos os filmes brasileiros, Macunaína é meu favorito. E, então, você, assim, um cineasta brasileiro que se identifique, que você gosta, que você acha que faz uma diferença? Posso falar dois? Pode, fala que eu acho que você... Walter Lima, Júlio e Joaquim Pedro, de realidade, são os que eu mais gosto. E eu era fã de Joaquim, Joaquim. Os fãs dele depois de Macunaína. E o Walter, né, Walter Lima, pela regularidade das obras dele. Não tem um filme de Walter, mas dizia, ah, esse é, mas são todos bons, os filmes dele são todos bons. Entendeu? Eu tenho que ter essa auspião. Eu tenho que ter que ter. Está tranquilo. Está tranquilo. E você vai virar?